É assim que eu desenhava árvores antigamente. Como eram formas orgânicas, eu não planejava muito antes de começar. Eu já ia pegando a caneta e fazendo umas linhas mais aleatórias assim. Geralmente nos tutoriais mais simples que eu encontrava por aí, as pessoas costumavam usar essas texturas mais aleatórias mesmo, sabe? Eu juro que eu vou tentar fazer o mais bonito que eu consigo também, seguindo esse método antigo meu, pra comparação não ficar grotesca também. A questão é que seguindo esse método que eu via nesses tutoriais que eu salvava, por aí, pelo Pinterest ou pelo YouTube, eu não conseguia chegar em desenhos que me deixavam satisfeito. Os resultados nos tutoriais em si eram sempre interessantes, mas eu achava as explicações muito vagas e eu pensava, ah, eu acho que se eu começar a praticar bastante, eu vou um dia chegar num resultado mais satisfatório. Talvez eu esteja perdendo alguma coisa, não sei. Mas depois eu percebi que eu nunca ia chegar no resultado legal assim, seguindo esses tutoriais, porque não era o resultado que eu queria, mas eram os únicos tutoriais que estavam disponíveis ali pra mim, então era o que eu tentava fazer, sabe? Infelizmente, conteúdos sobre esse tipo de desenho, sobre haxuras, são um pouco difundidos, né, na internet, e a maioria tá em canais gringos. Foi até por isso que eu resolvi criar esse canal aqui. E assim, o resultado disso aqui é interessante? Até que sim, dá pra usar. É rápido de fazer, não tem tanto segredo. Mas como eu não tava satisfeito, porque não era isso aqui que eu queria alcançar, eu comecei a fazer o que eu sempre faço, que foi estudar por observação. Então eu ia procurar obras que eu achava interessantes, ia salvando, analisava obras de mestres, como eu sempre faço também, e ficava observando o mundo ao meu redor, porque até disso dá pra tirar muitas coisas. Os primeiros grandes artistas, eles não tinham tantas referências quanto a gente tem hoje, então a maior referência deles era observar o mundo ao redor deles. Foi juntando tudo isso que eu consegui chegar num método bem mais interessante. Era exatamente o que eu tava procurando, porque assim eu consigo chegar num resultado mais rico, que transmite complexidade. Eu te garanto que isso aqui não dá tanto trabalho a mais, e o resultado é melhor. Oi, tudo bem contigo? Espero que sim. Eu sou o Roberto, artista visual e professor de desenho, e esse aqui é o Hora do Nanquim, o quadro onde a gente descomplica as hachuras na prática. Hoje a gente vai falar dessa técnica que eu uso pra desenhar folhagens, e ela serve pra copas de árvores, arbustos, enfim, uma infinidade de tipos de vegetação. Nesse vídeo a gente vai seguir esse método aqui, e eu vou usar de exemplo esse desenho. Eu sei que pode parecer muito demorado, muito complicado fazer um desenho desses folha por folha, mas eu te garanto que com clareza das etapas, sabendo dividir ali tudo direitinho, você vai ver que não é nada muito complicado. Talvez você só precise de um pouquinho de paciência. Pra isso a gente vai usar três formas de preenchimento, que são essas aqui, eu vou explicar pra vocês agora. Vou fazer aqui três bolinhas separadas pra vocês conseguirem entender melhor. Observem agora como a gente vai preencher cada uma delas. Nessa primeira a gente vai desenhar folha por folha mesmo. Pode fazer umas folhas um pouco mais pra fora, não tem problema. O importante é que as folhas apareçam bem nessa. Eu não vou me preocupar em sombrear isso daqui, porque eu tô apenas mostrando as texturas pra vocês. E essas são as texturas que a gente vai usar em conjunto pra criar sombra, luz e contraste na construção de toda essa forma daqui. Na segunda a gente vai dar uma escurecida. Como é que faz isso nas hachuras? Se você já me segue há algum tempo, se você já acompanha meu conteúdo, você sabe que pra gente escurecer uma textura com hachuras, a gente precisa torná-la mais densa, aproximar um pouco mais as linhas. Então agora eu vou fazer uma coisa um pouco mais parecida com o que eu fazia nesse método aqui. No final das contas ele não foi inútil, ele não é um método descartável, ele é um método que funciona. Tanto que muita gente usa. E realmente dá bom se você usar, ele quebra um galho no Rubensket, que você tá fazendo mais apressado ali. Enfim, o jeito que eu faço, se você prestar atenção aqui, é como se eu estivesse fazendo várias espirais e números 8 emendados, porque isso deixa alguns espacinhos em branco, propositalmente, mas preenche bem mais do que essa primeira textura daqui. Agora a última. Eu vou até pegar uma caneta mais grossa aqui. Pra essa última você vai preencher com preto. Pode preencher bem sólido mesmo, sem medo. Será que vazou pro outro lado? Ah, não vazou. E aí você pode também puxar uma folhinha ou outra pra fora, não tem problema. Faz mais riqueza de detalhes aí pra textura que você tá criando, já que ela tá completamente preenchida com preto, né? Com isso daqui, a gente conseguiu criar três tons. Agora bora aplicar tudo isso numa só esfera. Fazer um pouquinho maior aqui. A primeira textura a gente vai aplicar na área mais iluminada, digamos que a luz tá vindo daqui, né? Então a área mais iluminada da esfera vai ser essa. A segunda textura a gente aplica ao redor, que hoje a gente vai aplicar a primeira. E a terceira fica nesses cantinhos aqui. Na primeira a gente vai aplicar essa primeira textura com folhas mais literais, representadas aqui inteiramente. Se você quiser também, você pode até fazer desse jeito aqui, colocando uns disquinhos e tudo mais. Essa é uma versão mais expandida dessa textura, mas eu vou ensinar aqui pra vocês uma versão mais simplificada. Na segunda a gente vai usar essa segunda textura, que é um pouco mais aleatória, deixando menos espaços em branco. E aí A CIDADE NO BRASIL As misturas anteriores ou as seguintes, não tem problema, é melhor até pra dar uma mesclada. E pra última, a gente vem com preto. É bom que depois eu vou aplicando esse preto também, por aqui por trás, em um cantinho ou outro. Tem folha que não vai receber luz nenhuma, né? Então a gente tem que contar com isso também. Pode ir sombrando também embaixo de algumas folhas dessa primeira textura, se for o caso. Essa é a base pra desenhar folhagem. Agora eu sei que não é todo o arbusto, não é todo o galho que vai formar um ramo perfeitamente esférico desse jeito aqui. Mas a única diferença é que você vai buscar fazer formas mais orgânicas. Voltando, por exemplo, desse desenho aqui, na hora de fazer o esboço, você vai fazer formas mais fofinhas, como se fossem nuvens, e aí vai colocar alguns galhinhos saindo dela. Mas procura fazer isso com camadas. Coloca um galho, um arbusto por cima, deixa os galhos um pouquinho escondidos. E na hora de planejar a tua composição, considera que é interessante que esses galhos tenham mais contrastes. Então deixa essa sombra por trás deles, coloca um pouco de preto blocado mesmo no teu desenho, por trás desses galhos. No final das contas, é esse preto blocadão aqui, super simples, que vai dar mais profundidade. E essa simplicidade do preto, ela traz muita carga pro teu desenho, ela deixa o teu desenho muito mais dramático. É assim que você chega em resultados como esse daqui. Nesse sketch, eu tava experimentando algumas técnicas novas. Eu sempre gosto de usar os meus sketches pra experimentar alguma técnica diferente. Então, além dessa técnica que eu tinha acabado de desenvolver sobre como desenhar árvore, eu também experimentei essa de usar fita crepe, cortada com estilete de precisão, bem fininha, pra isolar o fio dos postes. Assim, depois que eu terminasse de desenhar as árvores, eu podia ir tirando a fita daquela área e ir corrigindo o que fosse necessário. Na hora de preencher, a gente vai usar a mesma lógica que a gente usou nas esferas. De onde a luz tá vindo, você aplica a primeira textura. Ao redor dessa área, você vai aplicar uma grossa camada da segunda textura. E por fim, no cantinho ali que vai sobrar, você vai aplicar a última textura, a do preto blocado. E por fim, no cantinho ali que vai sobrar, você vai aplicar a última textura. Se você gosta desse tipo de tutorial, mostra isso pro YouTube deixando teu like aqui no vídeo. Assim o YouTube vai te indicar mais vídeos como esse, que aliás eu já posto bastante aqui no canal. Então se você não quiser perder os próximos, já te inscreve e ativa o sininho. E dá uma olhada no que eu já postei também. E dá uma olhada no canal. 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 Quando eu terminei de preencher tudo isso, eu removi a máscara feita com fita crepe. Fiz alguns ajustes nessa região que ela estava cobrindo. E o desenho ficou dessa forma. Esse foi o resultado dos estudos de hoje. Deixa aqui nos comentários sugestões de conteúdo para os próximos vídeos. Porque eu pretendo trazer cada vez mais conteúdos úteis e tutoriais acessíveis, especialmente pra você que deseja dominar a arte das hachuras. Lembrem-se que com as orientações certas e o compromisso adequado, qualquer um consegue atingir os seus objetivos artísticos. Um beijo e até o próximo vídeo.